Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Olha só o vídeo de hoje, eu vou estar trazendo pra vocês uma apresentação do nosso próximo passo a passo, tá bom? Vou falar pra vocês como que eu cheguei a esse trabalho, como que eu cheguei a esse tapetinho. Eu achei ele bem facinho de fazer e esse bico deu um charme todo especial nele, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, como que eu consegui e vou fazer o passo a passo pra vocês, que se Deus quiser, sai na terça-feira a partir das quatro horas, tá bom? A partir das quatro horas da tarde, às dezesseis horas, né? Então, gente, a gente vamos pesar juntos aqui pra ver que tanto de linha que vamos precisar aí pra tá fazendo esse trabalho, tá? Essa minha passadeira, ela ficou medindo um em trinta e nove por quarenta e nove centímetros de largura, tá bom? E o tapetinho pequeno, ele ficou medindo setenta e oito de comprimento por quarenta e nove de largura também. Vamos ver aqui o peso. Olha só, coloquei minha balança, eu vou colocar um caderninho aqui em cima pra gente ficar mais fácil, tá? Vou zerar aqui, ó. Então, eu vou pesar separado, vou colocar aqui primeiro esse tapete menor e ele ficou com quatrocentos e cinquenta gramas. Esse aqui, gente, é o fio número oito, tá? É com o Brasil. E a passadeira... Setecentos e noventa e cinco gramas, tá? Então, é bem leve, né? Setecentos e noventa e quatro, ó, mudou. Então, é um trabalho... Vou abrir ele aqui de novo pra gente falar um pouquinho desse tapete. Então, gente, eu cheguei aqui nesse trabalho, uma cliente me mandou a foto do trabalho da artesã Luana Feita Mão. Tá lá no Instagram dela, tá assim, Luana Feita Mão. E aí, eu entrei em contato com ela e pedi pra ela se ela podia me passar o passo a passo do bico, tá? E ela me passou, fiquei muito agradecida, né? Porque ela me fez esse favor. Então, eu convido vocês a dar uma olhadinha lá no Instagram dela, Luana Feita Mão. Tem trabalhos lindos, maravilhosos. E esse daqui foi uma inspiração do trabalho dela. O dela tem umas florzinhas, que ficou muito bonito também com as florzinhas, tá? Esse aqui não vai ter florzinha, vai ser simples assim. Então, ela me enviou o link do passo a passo, que é da artesã Edilene Fittipaldi. Que aí, eu fiz pela videoaula dela do bico. Só que eu mudei algumas coisas, porque aqui, gente, essa parte aqui, ó, era pontos baixos. E eu coloquei pontos altos, tá? Então, ficou essa diferença aí. Fiz só pra ficar um pouco diferente mesmo, tá? Mas, e vocês vão lá no canal dela, se vocês quiserem fazer o passo a passo do bico, igualzinho dela. Vocês vão ver lá que tem essa diferença, tá bom? Então, é isso aí. Então, ficou um pouquinho diferente aí o bico, e eu também não coloquei as flores. Mas, é mais ou menos isso aí, que vocês estão vendo. Ficou lindo. Então, eu te convido a olhar lá o dela também, que ficou maravilhoso. Então, gente, é isso aí. Então, o passo a passo, eu vou tá trazendo o passo a passo desse tapetinho menor. Então, fica aí ligadinho, não deixa de se inscrever, de curtir, pra você não perder nenhum, nenhuma ideia, nenhuma novidade aqui no nosso canal, tá? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.